Olá rapaziada hoje eu vou estar mostrando aqui como é que você faz arte aí wordbus tá bom o último que eu fiz aí eu teve alguém que crítico aí que eu não botei o ônibus aí então vou passar antes aí você vai pegar vai botar o fundo branco né vou adicionar aí a foto essa aqui já tá pronto porque eu peguei lá no Instagram de um colega a gente vai tá montando aqui né é da Samy Amaya né aí você vai recortar aqui né para poder tá colando em cima do jogo aí a base branca né esses template aí você encontra numa página aí que eu não lembro o nome no momento mas qualquer dúvida é só você me procurar aqui tá bom você procurando no Google templates vai aparecer você vai ajeitar aqui ajustar tudo certinho aqui bom qualquer foto que você coloca aqui vai dar certo tá bom você ajustar padrão tamanho certo aí vai dar tudo certinho aqui você poderia ter pintado a base toda de branco também aí você botava aqui só mesclava que ia dar certo tentei mesclar mas não ficou legal então eu apaguei aqui algumas partes também e tive que voltar novamente né mas aí você não precisa fazer isso tá bom então vai ficar normal e depois disso aqui aí você vai montar do outro lado também veja pode deixar assim normal tá eu fui mesclar como você viu ficou a parte preta aí porque eu não tinha colocado uma parte branca aí no vidro né então deixei normal vamos recortar o outro aí a gente poder tá montando se você não fizer as etapas aqui certo assim não vai dar certo entendeu então você assistir até o final do vídeo aí deixa o comentário aqui se vocês conseguiram também qualquer dúvida você pode solicitar aqui também para mim tudo bem beleza você vai colocar aqui a gente tá tudo certinho vai deixar todos normal para cima eu tô duplicando aqui mas talvez seu que nem massa não duplique nem aí embaixo aí né não sei então vou recortar aqui essa outra parte aqui e se você tem que cortar tudo na medida certinha se não pode ficar errado aqui e aí eu vou inverter e girar né ela tá pro outro lado aqui e agora eu vou subir para cá essa parte eu esticar subir esse outro aqui para cima não dá erro aqui isso agora a gente vai esticar até o final crescer para cá deixar tudo centralizado em um certinho para depois não dar bug beleza eu ia tentar gravar o vídeo rodando mas o meu gravador acabou fechando né mas já dá para ver aí como é que hoje a gente vai fazer então você vai agitar aqui vai pegar na opacidade vai botar ela para todo aí a gente vai pegar agora um pedaço amarelo aqui tá no teto né dupliquei aqui para poder eu tenho a outra base não precisa buscar lá na da galeria tá bom mas você não precisa fazer isso se você não quiser vamos ficar aqui e colocar na base branca e pronto aí agora tem que passar para baixo né aí que isso aí e lembrando que não precisa você deixar tudo mesmo tamanho padrão tá ela vai ficar automaticamente na parte branca então isso aí é normal vou recortar o fundo aqui vamos colar e no sonho já vai tá pronto e é pronto entre aspas né ainda vai faltar o vidro mas vai ficar mais fácil desse modo aqui tá bom e você vai colocar aqui pronto aqui eu posso mesclar também eu vou tentar apagar aqui eu acho que não vai ficar legal não ficou partidinha branca aqui não é para ficar branco é para ficar amarelo então a gente vai ter que botar de novo e deixar do jeito que tava e pronto aqui a gente não ok e a mescla né e agora a gente vai pegar outro pedacinho amarelo para botar na frente do ônibus e qualquer dúvida a gente deixa aqui nos comentários tá que eu vou tá respondendo ou passar lá na página vai no play lá curte comenta lá vocês acharam deixa suas perguntas lá que eu vou tá respondendo também aqui a gente pode mesclar tá gente centraliza aqui não é necessário automaticamente até porque você vai mesclar vai ficar só na parte branca né né é e aí parte branca ele já tá mostrando centraliza aqui pronto beleza aqui dá ok Oi e vamos salvar na galeria beleza e pediu para ativar a internet então vamos ativar aqui na internet Zinha e agora a gente já pode salvar só na galeria a gente volta aperta certinho para voltar de novo salvar não precisa que eu já tô salvo bom então vamos aqui buscar agora o vidro E aí e o vidro você vai pegar o vidro ela vem ele vem png preto né mas você vai ter que colocar um pedaço branco um pedaço branco só no e bugou aqui só no vidro né a parte branca aí você vai colocar para você poder anexar agora você vai e aqui já que tá tudo branco aqui já é onde vai ficar foto do vidro você vai buscar lá na galeria aqui a arte que você criou você vai centralizar igual do vidro tamanho do vidro não pode passar e agora é só ir aqui mesclar e botar multiplicar pronto já vai tá pronto seu vídeo aí seu vidro aí desculpa agora é só você salvar se você quiser botar um efeito você pode botar também tá bom não vou tá botando no efeito aqui porque só tá mostrando aqui como é que faz só na galeria agora vamos mostrar o ônibus então é isso gente o ônibus ficou assim espero que tenha gostado valeu